O que a gente está vendo aqui na CPI é que não há um canal que os clubes ou o torcedor possam denunciar a CBF. Eu soube por uma família de um jogador de futebol que ele provocou um cartão e todo mundo apostou no lugar tal, que é um caso mais ou menos que a gente está vendo aí hoje em dia, e o torcedor ou a família do jogador ou o próprio jogador, eles vão denunciar para quem? A Leila disse, para o presidente da CBF nem todo mundo tem acesso, faltam canais de comunicação, falta integração entre cooperação de CBF com órgãos que deveriam estar ativamente toda a rodada fiscalizando, e eu quero me referir ao Ministério Público, que de Goiás fez um excelente trabalho, porque esse bote tem que ser rápido, o tempo pode prejudicar todo um campeonato, que não tem como voltar atrás muitas vezes, e a gente também tem que, na minha opinião, Cajuru, exigir que antes das competições, casas de aposta, arbitragem, que já faz, já tem um compliance, isso foi uma boa notícia hoje que o Senem me trouxe, clubes, atletas e o organizador da competição façam um documento e assinem um documento com acordo de não corrupção. Isso é fundamental. Vai evitar, não sei, talvez não, mas vai inibir e vai prever as penalidades e as consequências. Isso está faltando. A gente, nosso papel, né, Cajuru, e do Romário, e do Girão, de todos da CPI, é empurrar o futebol para que ele crie os seus mecanismos de controle e de defesa. A porta aberta é o caminho para o crime. Obrigado. Obrigado. Obrigado.